Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando hoje a nossa segunda parte de One Marker Challenge. Se você ainda não sabe o que é One Marker Challenge, eu vou te explicar aqui rapidamente. Pois bem, vamos lá. Semana passada eu publiquei um vídeo explicando como funcionaria, né? Eu peguei as três cores primárias, o vermelho, azul e amarelo e gravei três vídeos, dividido em três partes no caso, né? O primeiro vídeo foi utilizando o marcador vermelho. Eu fiz um desenho inteiro usando somente o marcador vermelho. Hoje é dia do marcador azul e aí na quinta-feira que vem vai ser dia do marcador amarelo e aí a gente vai fechar esse ciclo aí das três cores primárias, né? Aí a gente vai passar para um outro desafio que eu vou pensar qual é. Inclusive, aceito sugestões aqui embaixo, beleza? Então, gente, eu tô fazendo aí um rascunho bem básico, bem tranquilinho aí para gente trabalhar com o marcador azul. Eu vou usar os três marcadores da Copic, né? No primeiro vídeo eu usei da Copic, hoje eu usarei o da Copic novamente e semana que vem também vou usar o da Copic. Por quê? Porque são marcadores com ponta de pincel e assim eu acredito que a gente consegue fazer um degradê mais legal, uma passagem de cor mais legal. Vocês vão acompanhar aí no decorrer do vídeo, beleza? Se vocês tiverem alguma sugestão de desafio, já vai deixando aqui embaixo. Também já vai deixando aquele seu like, beleza? Ah, gente, só fazendo um adendo aí, antes que vocês me falem, né? Vocês vão perceber que eu comecei o vídeo com um marcador azul e daqui a pouquinho eu vou trocá-lo por outro marcador azul. Aí vocês vão falar, Renata, você está roubando, você está usando dois marcadores, não é two marker challenge, é one marker challenge. Eu sei, meus queridos, mas o que acontece é que assim, ó, a Copic, às vezes ela acaba a tinta do nada e eu não tinha recarga em casa. E aí eu tive que pegar outro marcador azul depois de começar a pintar o desenho. E eu tinha um tom muito parecido com o primeiro. Pra não parecer uma roubalheira, o que eu fiz? Eu passei por cima novamente, né, do que eu já tinha preenchido com o azul. Era um azul um pouquinho mais claro. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo o que eu vou passar por cima das bochechas. Enfim, vou passar por cima de tudo pra não parecer roubalheira, né? Aí vocês vão falar, é two marker challenge, não é um marker challenge. Não, gente, fiquem tranquilos que eu vou passar por cima, beleza? Então é isso, foi um imprevisto e aí eu tive que pintar por cima. Dos três desenhos que eu fiz pra esse desafio, esse foi o que eu mais gostei. O vermelho eu gostei, mas assim, eu achei que como a caneta vermelha, ela era muito forte, eu não consegui trabalhar direito na questão de sombras, luz, enfim, não deu muito o resultado que eu gostaria. Depois, um de vocês comentou aqui embaixo nos comentários, né, óbvio, porque nos comentários não seriam na minha cabeça, né, olha as ideias. Tô falando, nossa, gente, eu já tô viajando, né? Mas então, continuando. Um de vocês comentou aqui pra mim que um canal tinha feito esse desafio e tinha utilizado álcool, né, diluído a tinta em álcool, alguma coisa assim, pra poder fazer um degradê legal. E aí eu pensei, falei, gente, é mesmo, né? Eu poderia ter feito isso, poderia ter diluído a tinta em água, em álcool, apesar que a tinta, a cupica é a base de álcool, então eu teria que diluir ela no álcool mesmo, pra conseguir uma tonalidade mais clara. Eu não estaria roubando, porque afinal de contas eu ainda estaria usando apenas um marcador, não é mesmo, gente? Mas eu não tive essa ideia. E como eu já tinha gravado os três vídeos no mesmo dia, né, eu não fiz dessa forma dessa vez. Mas, mas, quando eu fizer um outro desafio de One Marker Challenge, provavelmente eu vou usar essa técnica muito eficiente, né, de diluir a caneta, né, diluir um pouquinho da tinta em álcool pra ter uma tonalidade mais clara, tá bom? Então se vocês quiserem tentar fazer este One Marker Challenge dessa forma, já fica aí a dica pra vocês que não conhecem, né? Tentar dar uma diluidinha aí no álcool e tudo mais, pra conseguir fazer um tom mais claro. Beleza? Então tá, beleza. Continuando agora falando sobre o nosso querido desenho, vocês estão vendo aí que eu tô usando a bico de pena, eu tô usando a Maru, tá, gente? Que é aquela bico de pena mais fininha, porque esse é um desenho, assim, tanto quanto delicado, né? Então eu quis fazer com esse bico de pena porque ficaria, assim, uma coisa mais sutil, não ficaria uma coisa tão grosserona como quando eu uso o bico de pena G, que é aquele grandão pra mangá e tudo mais, né? Tô usando aí também um nanquim escolar, já deixo a dica pra vocês aí que usam bico de pena e não compram aqueles nanquim super caro da Talens, enfim. Façam assim, gente, ó, comprem um potinho desses pequenininhos de lojinha de R$1 e despejem todo o nanquim dentro do potinho, porque aí vocês vão conseguir trabalhar mais fácil na hora de molhar o bico de pena na tinta, beleza? Façam isso porque também vem uma tampinha nesses potinhos, aí vocês podem fechar e guardar bem bonitinho no armário de vocês ou até deixar na mesa enfeitando, enfim, vocês colocam do jeito que vocês quiserem. Sábado tem vídeo novo, né? Como vocês sabem, a gente tem três vídeos semanais aqui no canal, terça-feira, quinta-feira e sábado, sempre ao meio-dia. E na sexta-feira, se você começa a nossa live. Então a nossa live, ela começa às 10 horas da noite, tá? Renata, por que que você não começa a live antes? Então, gente, não dá pra mim começar a live antes porque o Diogo está trabalhando, então ele chega em casa, almoça, aí depois que a gente comeu, tá com o bucho cheio, a gente vem e grava a live pra vocês, né? Porque imagina gravar a live de barriga vazia, a gente ia, né, passar mal, aí vocês não teriam que chamar a ambulância pra gente, que a gente ia desmaiar, ia acontecer coisas terríveis na live. Pelo menos seria empolgante, né? Imagina vocês verem a gente, ou não, acho que seria meio mórbido, né? Enfim, tô viajando de novo, me perdoem, me perdoem. Eu espero que vocês estejam gostando aí dos três vídeos na semana, vocês acham que tá legal, vocês conseguem acompanhar tudo. Então, gente, eu vou sempre ficar, pelo menos por enquanto, né, até o canal entrar no eixo, ficar frisando vocês que tem três vídeos na semana e tudo mais, pra vocês não esquecerem de mim, né, e me deixarem triste, sem visualização, sem like. Não esqueçam de deixar já os seus likes, já deixem aí, então, o seu like, tá bom? Porque isso me ajuda demais. Dá com o cotovelo no like, com o nariz, enfim, clica no like aí, tá bom? Vai me ajudar demais, eu agradeço você, espero que você tenha um ótimo dia, se você não deixar um like, não vou falar que eu espero que você não tenha um bom dia, que isso é feio também, né? Tenha um bom dia também, só de você já tá assistindo o vídeo, já espero que você tenha um bom dia, se o dia seja abençoado. Nossa, ficou muito feio isso, né, gente? Então, tudo bem, que você tenha um ótimo dia. Voltando a falar do desenho, eu tô usando aí, é, caneta branca gel, né, como vocês estão vendo aí. Pode usar, Renata, no Marker Challenge? Pode! Eu acho assim, que eu vi outros canais, né, gringos, fazendo isso, de utilizarem algumas canetas pra detalhes, né? Eu resolvi utilizar também, porque, na verdade, a cor mesmo, pro desenho, eu só usei o azul, então, não teria nenhum problema eu variar aí, pra dar um acabamento mais pró no desenho, né? Usei também a Nankin Descartava 01, que é a que eu sempre estou usando, né, que é aquela caneta que deixa, aquela caneta que me deixa a minha line toda torta, porque eu não tenho um montão firme pra usar ela, não sei porquê, mas eu ainda uso pra fazer alguns detalhes, tipo cílios, coisas assim, porque ela é bem fininha mesmo, sabe? E aí fica bom. Também usei uma caneta posca branca. Vocês me perguntam que borracha que é essa que eu uso, gente, só é um limpa-tipo, tá? Ele não solta farelo, ele não machuca a folha, recomendo a todos vocês, né? Procurem lá na papelaria mais próxima, limpa-tipo. Só não compra um da Coinor, que é horrível. Comprei, gente, o negócio parece um cimento. É péssimo, não comprem, comprem, ó, da fabricação é bom, tá? Então é isso, gente, espero que tenham gostado do vídeo, espero vocês então aqui na live amanhã, 10 horas da noite, tá? Se você não for poder ver a live 10 horas da noite, eu vou soltar ela depois de um tempinho, vai ficar aí a reprise pra vocês verem, certo? E no sábado tem um vídeo super novo, super legal, que vocês me pediram muito, então esperem por aí, logo, logo sai, tá? Sábado, meio-dia. Beijo, fui, tchau!